Olá, estamos Estamos com você mais um dia Este é o dia que o Senhor nosso Deus fez Para que você pudesse também conhecê-lo mais E conhecer a palavra dele E é isso que nós vamos fazer hoje Nós vamos abrir a Bíblia Porque este é o programa da palavra O programa Abrindo a Bíblia Nós iremos falar hoje sobre o amor incondicional de Deus Deus nos ama e tem muitas provas deste amor por nós A cruz aonde Jesus morreu A morte de Cristo Ele dando a sua vida por nós É a maior prova do seu amor Nós estaremos falando em passagens Que falam deste amor Desde o Antigo Testamento Até o Novo Testamento Toda palavra de Deus Ela tem um fio como se fosse uma linha de ouro Assim, um fio que vai permeando Vai costurando Que é o grande amor de Deus Num mundo onde há tanta violência Onde há tantas guerras Discórdias Confusão Sabe? Muitas vezes a palavra amor Fica tão banalizado Mas hoje nós vamos abrir a palavra de Deus E ver um amor que supera todos os amores O amor verdadeiro Porque a Bíblia diz que Deus é amor Então hoje fique comigo Nós estaremos nesses próximos momentos Falando sobre este tema Estaremos começando em João Capítulo 3 Um versículo clássico Que é o versículo 16 Porque Deus amou o mundo De tal maneira E estaremos também em outras passagens Com você, tá bom? Este programa É um oferecimento da Igreja Evangelica Assembleia de Deus no Amazonas Iadã Uma igreja atuante, forte Muito abençoada e abençoadora Na sua tela você vai ver o contato da Iadã Site, informações Um braço da Iadã É a Faculdade Boas Novas E também a IEBN Duas instituições fortes Faculdade Boas Novas Está aí na sua tela Você pode ver o contato O site, conhecer um pouco mais E também o Instituto de Educação Boas Novas Mas vou dizer algo para você hoje Aquele que semeia Que abençoa Que contribui aqui neste programa E dá Boas Novas Também oferece Essa programação Você que está abençoando O Ministério Abrindo a Bíblia Está hoje oferecendo esse programa também Está fazendo o viável Fazendo o possível Que muitas pessoas venham conhecer O amor de Deus Venham conhecer um Deus que liberta Que se importa Um Deus amável, justo, fiel Que faz muitas coisas Tudo isso acontece Porque você Oferta voluntariamente E você abençoa Com a tua oração Com a tua contribuição A este projeto de Deus Que é a TV Boas Novas E nós agradecemos a Deus Pela tua vida Amém? Nós vamos orar com você No final deste programa Então você já pode ligar Para nós O telefone que está na tua tela É para você fazer uso Desse telefone Você pode ligar agora E você pode então Falar com nossos atendentes Que vão lhe tratar muito bem Porque eles têm o amor de Deus Em suas vidas Eles amam você também Então você pode já ligar Colocar tua dúvida Tua dor Tua problema Tua necessidade Teu pedido de oração E nós vamos juntos aqui Orar com você No final Deste programa Tá bom? Nós vamos agora Para o nosso intervalo E a minha Bíblia Já está aberta aqui Na passagem Que nós vamos começar Com ela Que é João Capítulo 3 Versículo 16 Nós vamos agora Para um rápido intervalo Minha Bíblia já está aqui Mas daqui a pouco mais Nós voltamos Com você Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau 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 Tchau